Fala, galerinha! Professor Rigao falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2019, primeira aplicação. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250,00. Já o Censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo Instituto projeta que em 2020 o rendimento mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que o que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento mensal dos brasileiros em 2010 será dele. Então, probleminha aí de aumentos sucessivos, né? Eu tenho no ano 2000, eu tenho que o rendimento médio é de R$ 1.250,00. Aí de 2000 para 2010, esse rendimento médio ele vai aumentar 7,2% passando a ser um novo valor e de 2010 para 2020, esse valor ele vai sofrer um novo reajuste, né? Um novo aumento aí de 10% passando a ser o valor final aqui em 2020. Então, ele quer saber qual é esse valor final aí em 2020. Beleza! Então, vamos fazer o quê? Vamos calcular 7,2% de R$ 1.250,00, R$ 1.250,00, somar, depois calcular 10% disso, somar de novo. Vamos devagarzinho, 7,2%, ó, fazer a continha aqui, 7,2% de R$ 1.250,00. Posso mandar um zerinho embora, ó, posso mandar um zerinho embora e vou fazer 125 vezes 7,2%. Então, vamos fazer a continha aqui, né? 125 vezes 7,2. Bora lá, ó. 2 vezes 5, 10 vai a 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 5, 35 vai a 3. 7 vezes 2, 14, 3, 17 vai a 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Então, 10 vai a 1. 9, 10 vai a 1. 9 mil. 9 mil. Ok? 9 mil. Como tem uma casinha decimal, uma vírgulazinha aqui, né? Então, vai ficar 900. Isso aqui do numerador dá 900. Como tem um 10 ainda aqui embaixo, 900 dividido por 10 vai dar 90. Como é um aumento, né? 90, isso aqui, ó, 1.250 mais 90 vai dar 1.340. 1.340 vai ser o valor em 2010. E agora, aqui, é uma delícia, né? 10% de 1.340. Calcular 10% é só tirar zero ou puxar vírgula, né? Então, não precisa nem fazer a conta R$ 134. Ah, mas, professor, eu quero fazer a conta. Então, beleza. 10% de 1.340, né? É só, como eu falei, tirar o zerinho. Vai um zero com zero, zero com zero. Isso aqui vai dar 134, né? Fazer a conta de 10% está perdendo tempo, né? Então, agora, eu vou só somar 1.340 com 134, 4741, 1474, gabarito, letra E, de explica isso. Ok? Questãozinha aí, bem legal, porcentagem, aumentos sucessivos. Essa foi mais uma questão do nosso quadro, EXP Resolve, bons estudos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho